Atlético cola no Corinthians e é um dos clubes mais valiosos do país. Diretoria apresenta novo pacote de ingressos. Os preços caíram e agora está bem mais acessível. Por fim, mais uma joia vendida. Afinal de contas, por que o Atlético está agindo dessa forma no mercado? Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Muzi, sou jornalista por formação e estou no Bicagalo de segunda a sexta para te fazer companhia. Quero aqui agradecer aos mais de 1.500 likes do vídeo de ontem. Obrigado de todo o meu coração. Se puder ajudar a bater essa meta novamente, 1.500 likes neste vídeo ou 120 likes ao vivo, eu conto muito com a sua compreensão e com a sua ajuda. Se inscreva no melhor canal de notícias do galo. Vamos então falar sobre o Atlético estar na lista dos clubes mais valiosos do país. Um estudo divulgado pela empresa de consultoria, a Sports Value, revelou que o Atlético estar entre os 10 clubes mais valiosos do Brasil. Aliás, mais especificamente, em quarto lugar. O Atlético superou clubes do eixo, como por exemplo, o São Paulo, Fluminense e também o Santos. Um detalhe importante é de que aqui no estado de Minas Gerais, o Atlético é o único clube que aparece entre os 10 mais valiosos do Brasil. Galo, que vem passando por uma reestruturação financeira e filosófica, pasmem, teve um crescimento de 74% no seu valor entre o fim de 2022 e início de 2024. Este cálculo, explicando a você, caro webespectador, ele é baseado em três pontos. O primeiro deles é o patrimônio do clube, ou seja, tudo aquilo que o Atlético tem em dinheiro em caixa, estádio, centro de treinamentos e por aí vai. O segundo ponto, e não menos importante, observa-se o valor da marca, ou seja, o tamanho da torcida, potencial receitas que podem surgir e por aí vai. E terceiro, e não menos importante, o valor do elenco do Atlético. Então, repetindo, como que funciona o estudo? Primeiro passo, o valor do dinheiro em caixa, centro de treinamentos e por aí vai. Nesse caso, o patrimônio do clube. Em segundo lugar, o valor da marca. E em terceiro, o valor do elenco. Na lista dos clubes mais valiosos do Brasil, por ordem, Flamengo, totalizando 4,5 bilhões de reais. Em segundo lugar, o Palmeiras, com 3,5. Em terceiro, o Corinthians, com 3 bilhões. E em quarto lugar, o Galo, com 2,9 bi. Ou seja, o salto à distância entre Atlético e Corinthians, prestem bem atenção, é de apenas 100 milhões de reais. Se eu te contasse isso há 4, 5, 6, 7 anos atrás, daria para imaginar uma circunstância como essa? O Atlético, a 100 milhões de reais de distância de valor para o Corinthians, um dos clubes mais beneficiados do país. Enfim. E aí, a distância para o São Paulo, prestem bem atenção, que é o nosso quinto lugar, que está atrás do Galo, é de 700 milhões de reais de diferença. O São Paulo tem um valor aí de 2,2 bi. O Atlético de 2,9. Olha a distância do que é para o São Paulo, que tem mais patrocínio que o Galo, mais valor de mercado em cota de televisão, né? Um elenco que também é valioso e, mesmo assim, o Galo está lá no topo e o São Paulo caindo bastante. É importante ressaltar que este resultado é, na minha visão, consequência de um trabalho a longo prazo. Trabalho que passa principalmente pelo departamento de futebol e também, obviamente, por essa adesão do Atlético a uma SAF. Os acionistas assumiram a dívida do clube, deixando o Atlético, obviamente, sem esse ônus anual, sem uma imagem que estava muito queimada no mercado, bem, da verdade, é essa, transformando, né, de mal pagador para aquele que está realmente ativo no mercado. Por outro lado, o Atlético também deixou de fazer movimentações bruscas, de contratar 6, 7, 8 jogadores por temporada e passa por uma reestruturação filosófica, contando também, obviamente, com o Rodrigo Caetano, mantendo uma espinha dorsal com o Luiz Felipe Scolari em uma linha de pensamento, contratando apenas o que é necessário, com o teto de gastos e apostando também no poder da marca para alavancar novos torcedores. Me parece que o Atlético, em uma questão de tempo, será a grande hegemonia do estado de Minas Gerais, uma potência realmente inigualável que já é dentro do nosso estado. Um clube que tem em seu elenco 3, os 3, na verdade, melhores jogadores do Brasil nas últimas 3 temporadas, Huck em 21, Scarpe em 22 e Paulinho em 2023, gasta menos da metade do que o Flamengo. Um detalhe importante ainda é de que o Atlético tem à frente o melhor diretor de futebol do Brasil, que o Atlético é a única SAF onde 25% dos ativos permanecem com o clube. Ou seja, eu tenho sim as minhas críticas aos gestores da SAF do ponto de vista da comunicação, não da comunicação do clube, mas da comunicação dos gestores com o público ou de uma certa distância com o público em geral, mas eu tenho muito mais elogios do que críticas. Aliás, o Atlético caminha, sim, para a verdadeira austeridade financeira, do teto de gastos, da manutenção do elenco e, obviamente, da sequência de títulos. Aliás, nesses últimos anos, só o Atlético realmente conquistou títulos importantes fora do eixo Rio-São Paulo. Entra ano, sai ano e o Galo é um dos favoritos aos títulos da temporada. Por que será que isso acontece? Com menos orçamento, com menos valor de mercado, enfim. Resta pouco para mim para que o Atlético possa realmente alcançar, por exemplo, o Corinthians. Bom, vamos colocar aqui o microfone. Agora sim, voltando ao microfone. Melhor o áudio aí, certamente. Peço desculpas por não estar com o microfone antes. Mas, enfim, falta pouco para alcançar o Corinthians. Imagine o Atlético com a marca entre os três mais valiosos do país. Eu acho que está perto. Dá para a gente buscar isso. E você, torcedor, o que pensa sobre a SAF, sobre os gestores, sobre esta notícia? Compartilhe com seus amigos e mostre realmente que o Galo está no topo. E a distância para os demais é aquela de perder do retrovisor. Enfim, o Atlético apresenta novo pacote de ingressos e os preços caíram e caíram muito. O Galo lançou o novo pacote de ingressos, não sei se vocês viram. Mas antes de falar sobre esses valores e como você pode adquirir, eu quero aqui pedir a você o seu like, me ajude a alcançar os 1.500 likes e se inscreva no melhor canal de notícias do Galo. Está vendo aí a live ao vivo? Vamos bater 120 likes. Estamos juntos e misturados. O Galo lançou, então, esse novo pacote de ingressos para a temporada. Depois daquele primeiro, causou um verdadeiro alvoroço, onde o clube estava cobrando ali 4.500, 5.000 reais pelo pacote do Season Ticket, ou seja, o pacote de ingressos para a temporada. O clube lançou agora um novo pacote com valores muito, mas muito mais acessíveis do que o primeiro. E um detalhe importante, esses pacotes são por tempo limitado. E aí prestem bem atenção, tá? Para os jogos do Campeonato Mineiro, o Atlético está vendendo a 200 reais para o torcedor ir a todos os jogos do Campeonato Mineiro. E um pacote para os jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e também a Taça Libertadores da América, partindo de 1.500 reais, incluindo mata-mata de todas as competições. Os valores variam, é bom lembrar, pelos setores e também pelo GNV que cada pessoa tem. Um exemplo, quem é GNV preto, tem ingressos para toda a temporada, partindo de 1.687 reais, no setor leste e no setor norte inter, indo até 4.500 no Brama Leste e no Brama Norte. A única modalidade que tem custos a partir de 1.500 reais é a GNV Kids. Importante ressaltar aqui que fora o GNV Black, o Atlético está cobrando os ingressos, eles partem para a temporada de 1.875 reais, chegando a 5.000. Vale destacar também ao torcedor atleticano que esses ingressos são válidos para os jogos como mandante. Se o Atlético jogar fora de casa, você não tem direito, obviamente. E um outro detalhe aqui que a gente deve ratificar. A Taça Libertadores da América, caso o Galo vá à final, mesmo com a melhor campanha, enfim, isso não importa mais, é em um campo neutro, escolhido pela Comebol, não sei onde vai ser esse ano, não sei iniciar uma definição, creio que sim, em campo neutro. E aí cabe ao torcedor comprar o ingresso para aquela partida. Neste momento, o que acontece é o seguinte, você pode ir até a semifinal, se o Galo chega lá e se Deus quiser vai chegar, contando com esse pacote de ingressos. Se a gente fizer uma conta aqui rápida, o Atlético disputando 35 jogos na temporada, esses ingressos sairiam a 49 reais. Lembrando que no pacote, por exemplo, de 1.600, vou fazer uma conta rápida aqui com vocês, tá? 1.687 reais, se você for o GNV Black, dividido em 11 parcelas, que é o que o clube está aceitando, sairia aí, perdão, 1.687 em 11 parcelas, que o clube está aceitando aí no cartão, 153 reais por mês. Por jogo, como eu disse, sairia 49 reais, caso o Atlético fosse até as fases finais. O único GNV que tem por 1.500 é o GNV Kids, mas eu acho que aí o valor já está bem melhor, lembrando que acho que faltou um pouquinho também de consciência da diretoria, né? Mesmo mantendo aqueles ingressos mais caros, mas um detalhe importante que eu quero ressaltar aqui, quando um torcedor vai ao estádio, ele não compra só o ingresso, ele leva um acompanhante, ele leva o filho, ele tem que comer dentro do estádio, ele tem o transporte, tem a bebida, enfim, fica muito mais caro. Acho que agora está um pouco mais plausível, vamos entregar mais para uma grande maioria. Mas eu quero saber do torcedor atleticano, o que você achou a respeito desse assunto? Com estes valores que eu citei aqui, está dentro do padrão? Não está? O que você pensa? Comenta aí para mim. Bom, a primeira joia da base deste ano foi vendida, e aliás, mais uma. O torcedor atleticano está preocupado, está chateado, mas a gente deve sim debater este assunto. Estamos falando aqui do meia Ian Felipe, destaque da base na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Canal Bicagalo confirmou a informação de que Ian Felipe está vendido para o Atlético San Luis, inclusive esse clube é mexicano, é uma espécie de franquia ali do Atlético de Madrid, é um clube satélite, um jogador vai, eu não sei nem se ele vai chegar a atuar por lá, depois ele é encaminhado para a Europa. O Ian Felipe tem 19 anos e contrato com o Galo até o fim de 2025. O Canal Bicagalo apurou que em abril de 2022, o Ian Felipe renovou com o Atlético com uma multa de 50 milhões de euros. É óbvio, é lógico que o Atlético não vai vender por esse valor, mas estima-se que o Ian Felipe realmente seja vendido e na casa dos 6 milhões de euros, algo mais ou menos parecido com o que foi o Savinho. O Atlético não informa quais seriam ou quais serão essas cifras, internamente o assunto é dado como certo, ou seja, faltam detalhes realmente para que o clube anuncie esta venda. Vale ressaltar, inclusive, que a venda do Ian Felipe é considerada internamente como uma necessidade do clube. E talvez muitos torcedores questionam, por exemplo, a venda do próprio Savinho e vão contestar agora a venda do Ian Felipe. Nós conversamos com uma fonte no clube que nos disse o seguinte, abre aspas, se não vendêssemos o Savinho, teríamos que vender o Zaratio, teríamos que vender ou o Arana, ou o Paulinho, ou outros jogadores da equipe principal. Fecha aspas, então, a nossa fonte. Lembrando que o Atlético tem, em seu orçamento, em suas previsões, uma necessidade de um lucro líquido de R$ 65 milhões na temporada deste ano. Repito, R$ 65 milhões não é de venda, não. É de lucro para a temporada para fechar o balanço no verde. Há ainda um entendimento, inclusive, de que outros jogadores estão à frente do Ian Felipe, como o próprio Alisson, que também é meia e que vai atuar nesta temporada com o técnico Luiz Felipe Scolari. Há uma expectativa, inclusive, que ele possa entrar em campo hoje na partida de estreia do Campeonato Mineiro. A pergunta que vem sempre do torcedor atleticano é a seguinte, por que vender o moleque da base e contratar, por exemplo, vender o moleque da base, eventualmente, por R$ 6 milhões e contratar o Luiz Henrique por R$ 5 milhões? É uma pergunta que, corriqueiramente, eu recebo nas minhas redes sociais. Por que vender um Savinho para contratar um jogador, por exemplo, com o Luiz Henrique de R$ 5 milhões? A ideia é a seguinte, pessoal, existe uma diferença muito grande entre essas vendas e as compras que o Atlético está executando. Sobre vendas, o clube recebe o valor em cash, à vista, na hora. Vem R$ 6 milhões, por exemplo, e pinga na conta do Galo. E aí você consegue fechar o seu orçamento para a temporada, manter a espinha dorsal, os bons jogadores que lá estão, e ainda contratar outros que estão na lista lá dos R$ 45 milhões em gastos. E um detalhe importante, uma compra como foi a do Scarpa, ou como será, eventualmente, do Luiz Henrique, é parcelada. Você paga ali em um ano X milhões, no outro Y, no outro Z. Só que a ideia do Atlético não é pagar esse valor todo, é contratar um jogador, como foi o Paulinho, que ele renda em campo e que o Atlético venda este ativo antes mesmo de pagar a dívida inteira. Ou seja, você chama aquele clube ali, paga o valor restante à vista, se livra da dívida e ainda lucra com o jogador. Agora, um problema é o seguinte, para se manter a folha que tem hoje, para se manter o elenco que o Galo tem hoje, precisa de vender. Ou vende do time principal, ou vende as joias da base. Um outro ponto que nós conversamos também com essa fonte, é de que o Ian não está pronto. Ele precisa de um processo de maturação. Outros jogadores, como você tem aqui o Alisson, estão à frente do Ian Felipe. E aí o clube opta em não vender os ativos, ou seja, aqueles jogadores que estão na espinha do orçal, na montagem do elenco, e sim em tirar quem é das categorias de base para seguir lutando para o título. O Atlético, vale ressaltar aqui, como eu disse no início desse vídeo, tem um orçamento três, quatro vezes menor do que o Flamengo. Duas vezes menor, por exemplo, que o do Palmeiras, ou até três. Então vender jogadores da base será uma ação cada vez mais corriqueira do clube. Ressaltando, nem sempre jogadores da base dão certo. O Atlético vendeu, e aí a gente não lembra disso, né? O Atlético vendeu, por exemplo, o Cleiton, o Atlético vendeu o Alejandro, a gente não ouve nem falar nesses caras mais direito. O Atlético vende, e aí fora da base. O Alan, todo mundo contestou a época. Alguém ouve falar do Alan hoje? Nem reserva no Flamengo é. Enfim, e aí vai muito da consciência do clube. É claro que o jogador pode sim dar certo fora, mas se precisa do dinheiro, há escolhas. E dentro dessas escolhas, eu ainda acho que alguns jogadores da base não podem ser vendidos, mas eu realmente não sei se é o caso do Ian Felipe para se manter aí no caso, né, esse elenco principal. Acho que é super válido essa ideia da diretoria atleticana. E a gente falou de mercado, valor de mercado. Não à toa, o Atlético está no topo entre os quatro mais valiosos do país. Mas eu quero saber a sua opinião. Você discorda de mim? Antes de me chamar de amansado, criticar, aquela coisa toda. Eu quero saber a sua opinião real, cara, sem entrar em discussões aleatórias aqui, nada disso. Eu deixo a minha opinião, mas eu quero saber a sua. Não precisa concordar comigo. Discorda, me mostra aí no seu argumento que eu acho super legal, super válido. A escola biotécnica está ofertando o custo a R$97,00 do início ao fim. Se você tiver o seu filho, neto, enfim, você aí está vendo o seu sobrinho parado em casa, só na televisão, enfurnado dentro do quarto, ofereça ele um custo técnico. R$97,00 de mensalidade no início ao fim, sem mudança de valor. Você vai dar um presente para a vida dessa pessoa. E se você disser que foi do canal Bica Galo, tem ainda 13% de desconto na matrícula. Galera, quem está querendo os abraços na sexta-feira, deixe o seu nome nos comentários. O seu nome e a sua cidade. Se for de BH, o seu nome e também o seu bairro. Pode ser assim, me ajudem a bater 1.500 likes e se inscrevam no melhor canal de notícias do Galo. Obrigado por tudo, até amanhã, a 1 da tarde. Eu vou nessa, fui!